A minha vida é se eu não troco por nada Depois de trabalho eu vou pra balada Chegando no piseiro eu leigo meu paredão E a galera, todo esse swing quer pressão É um passo pra lá e outro pra cá E a galera dança meu piseiro sem parar A mulherada louca rebolando até o chão Eu sei pra essa aí que é pra tocar no paredão É um passo pra lá e outro pra cá E a galera dança meu piseiro sem parar A mulherada louca rebolando até o chão Eu sei pra essa aí que é pra tocar no paredão A minha vida é se eu não troco por nada Depois de trabalho eu vou pra balada Chegando no piseiro eu ligo meu paredão E a galera curte esse swing que é pressão É um passo pra lá e outro pra cá E a galera dança meu piseiro sem parar A mulherada louca rebolando até o chão Receba essa aí que é pra tocar no paredão É um passo pra lá e outro pra cá E a galera dança meu piseiro sem parar A mulherada louca rebolando até o chão Receba essa aí que é pra tocar no paredão Transcrição e Legendas Pedro Negri